Olá pessoal, bem-vindos de novo. Vamos dar continuidade aqui às videoaulas de sistema respiratório. Na aula passada estudamos a cavidade nasal, já vimos a definição de epitelio respiratório, já vimos a classificação funcional de porção condutora e porção respiratória e hoje a gente vai ver uma lâmina de pulmão. O pulmão vai ser composto pela árvore brônquica, que tem por parte da porção condutora, que são os brônquios intrapulmonares, suas ramificações, bronquíolos também com suas ramificações, até a porção de bronquíolo terminal, que é onde termina então a parte da porção condutora. A porção respiratória vai iniciar-se com o bronquíolo respiratório, que vai ser a estrutura do bronquíolo associada a um alvéolo, que é onde já começa a haver trocas gasosas. Então é basicamente composto por bronquíolo respiratório, ducto alveolar e saco alveolar. Aqui a gente tem uma vista panorâmica da lâmina de pulmão, só para a gente ter uma noção da distribuição das estruturas. Aqui é uma lâmina de pulmão de coelho, corada com a hematopsilina e osina, na qual a gente consegue observar a região do hilo, o monar, que é por onde entram os bronquios, os bronquios maiores. Aqui já dá para ver uma porção de um bronquio, depois a gente vai detalhar um pouco melhor, mas um bronquio é bem grande, com a mucosa preguiada, cartilagem e alina, associado a tecido conjuntivo, às vezes tecido adiposo também. E acompanhando esse bronquio, geralmente vamos ter porções de artéria, que vão se ramificando. Aqui é uma artéria, aqui uma veia, depois a gente vai ver tudo isso em aumento maior. E uma característica que é bem fácil para identificar o pulmão, são essas várias cavidades aqui, que ficam brancas aqui, cavidades tias de ar, que são os alvéolos e sacos alveolares. A gente vai encontrar porções de bronquios, bronquíolos e sacos alveolares. E revestindo o pulmão externamente, vai ter um tecido conjuntivo fino, com epitério pavimentoso, que seria a pleura visceral. Então agora eu vou colocar essa lâmina no microscópio, em um aumento de 40 vezes, e a gente vai detalhando um pouco mais cada uma dessas estruturas. Bem, aqui no aumento de 40 vezes, a gente está vendo a região do hilo pulmonar. Aqui vou só descer para mostrar um pouco a localização, a região do hilo pulmonar, aqui já o parênquima. pulmonar, e já aparece aqui, também foi mostrado na visão, na vista panorâmica, um brônquio de grande calibre, aqui provavelmente um bronquio secundário ou um bronquio lobar. Ele não está inteiro aqui, está, arrebentou um pouco e tem uma secreção, pode ser secreção ou pode ser artefato da lâmina. Mas a ideia aqui é mostrar as camadas que compõem a parede de um brônquio, de maneira geral. Bem, de dentro para fora, o brônquio apresenta cinco camadas, que são camada mucosa, camada muscular, camada submucosa, camada cartilaginosa e camada adventícia. Começando aqui da camada mucosa, como toda mucosa, ela vai ser composta por um epitélio e por um conjuntivo frouxo que a gente chama de lâmina própria. No caso dos brônquios e também dos bronquíolos, essa mucosa vai se apresentar preguiada, ela não vai ser lisa. Vai ter essas pregas que ajudam a gente a identificar brônquios menores ou bronquíolos menores na lâmina, como a gente vai ver posteriormente. Daqui a pouco eu mostro um aumento maior, mas como esse aqui é um bronco de grande calibre, aqui ainda é epitélio respiratório, que é o mesmo epitélio que a gente viu nas fossas nasais, que é o mesmo que tem também na traqueia. Vou colocar logo no aumento de cem vezes para detalhar melhor essas células. Aqui então, no aumento de cem vezes no brônquio, camada mucosa, que é composta pelo epitélio mais a lâmina própria, de conjuntivo, formando as pregas que são bem características, tanto de brônquio quanto de bronquíolos. Nesse caso, como o brônquio ainda é de grande calibre, apresenta um epitélio bem alto, que é um epitélio pseudo-estratificado, olha, com núcleos em alturas diferentes, com células caliciformes, aqui dá para ver algumas, que são essas células branquiçadas, se produzem muco, aqui dá para ver uma, aqui, aqui, e ainda também vão apresentar cílios. A lâmina própria, que é essa parte aqui, esse rosa mais claro, ela vai ser composta por tecido conjuntivo frouxo. A gente também pode encontrar muitos linfócitos nessa região e ao longo de toda a árvore brônquica, que a gente pode chamar de tecido linfóide associado aos brônquios, ou à mucosa. Tem até a sigla, em inglês, malte, tecido linfóide associado à mucosa, e mais especificamente, aqui no sistema respiratório, a gente chama de balte, que é tecido linfóide associado aos brônquios. Então, aqui, camada mucosa. Logo abaixo da camada mucosa, está a camada muscular, que é esse rosa aqui, que é uma camada de músculo liso, que ele é descontínuo, ele disposto de maneira espiral. Depois eu vou voltar no aumento menor para ver se isso fica mais claro. Abaixo da camada muscular, a gente vai ter a camada submucosa, que é tudo isso aqui, que também é composta por um tecido conjuntivo, aqui está um pouco arrebentado. Nos brônquios maiores, apresenta glândulas. Essas glândulas, aqui está a porção secretora das glândulas, mas elas vão ter ductos que jogam a secreção nessa região. A gente pode ter uma mistura de glândulas serosas e mucosas, dependendo da região. Continuando aqui, mais externamente a camada submucosa, essa é a mais fácil de identificar na lâmina, é a camada cartilaginosa, que é uma camada de cartilagem amina, então os condrócitos dentro de lacunas, que ajuda a manter a estrutura, evita o colabamento dos brônquios. Ela também vai ser disposta em forma de placas, não é contínua, que eu também vou mostrar depois no aumento menor. E aqui, a camada mais externa, que também está a ser orientada, já seria a camada adventícia, que na verdade ela não dá para ter uma delimitação aqui na histológica, que é a camada de conjuntivo que vai ligar o brônquio às outras estruturas do parêntema pulmonar. Então, agora eu só vou voltar para o aumento de 40 vezes, só para mostrar como essa camada de músculo e de cartilagem, ela é descontínua. Então, de volta o aumento de 40 vezes, camada mucosa, camada muscular, relembrando que a disposição das fibras musculares lisas aqui, ela não é circular, ela vai ser helicoidal, então, como o corte é transversal, a gente vai pegar em alguns campos, ou músculo, e em outras não vai aparecer. Com relação à cartilagem alina, diferente da traqueia, que apresenta aqueles anéis em forma de C, aqui nos brônquios intrapulmonares, a cartilagem vai se distribuir na forma de placas descontínuas. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma placa de cartilagem alina, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra, ela não é contínua. Então, por isso que a gente vai ver de maneira irregular aqui. Então, essa é a estrutura básica de um brônquio. Características aqui que ajudam, vou mostrar um bronquíolo, mas só para chamar a atenção já de algumas características principais que diferenciam brônquio e bronquíolo. Bem, além, claro, do calibre, que vai ser menor dos bronquíolos, o brônquio, os brônquios maiores, pelo menos, eles apresentam glândulas, bronquíolo não tem glândulas, brônquios menores também não, e todos os brônquios apresentam cartilagem alina. Bronquíolos não tem cartilagem alina. Então, isso já é uma diferença que facilita na identificação da estrutura. Agora, no aumento de 100 vezes, estamos vendo um bronquíolo aqui, com as características, também apresenta a camada mucosa, ele é bem menor, primeiro com relação ao lúmen, é menor, aqui está no aumento de 100, então parece um pouco aumentado, mas apresenta a camada mucosa preguiada, aqui, o epitério já fica mais baixo, às vezes ele fica cilíndrico, simples, depois, à medida que ele vai se camificando, fica cúbico, mas, enfim, aqui está a mucosa, não tem mais glândulas em volta, e o principal, que fica mais fácil de identificar, é a ausência de cartilagem. Então, não tem cartilagem. E outra característica, característica, isso aqui, essa parte rosa, essa faixa rosa aqui em volta, é a camada muscular, de músculo liso. Diferente do brônquio, que apresenta camadas, a disposição em espiral, aqui, normalmente, o músculo liso, ele é circular, ele tem capacidade, de fazer broncoconstrição, ou broncodilatação, de acordo com a necessidade, e é mais desenvolvido, às vezes, do que no brônquio. E, só de curiosidade aqui, para diferenciar, porque muita gente, às vezes, confunde nessa lâmina, os vasos sanguíneos, com bronquíolos. Aqui, um vaso sanguíneo, uma arteríola, as características, nesse caso aqui, o calibre menor, depois eu mostro algumas de calibre maior, mas, já dá para identificar, que o endotélio, no caso do vaso sanguíneo, lá da túnica íntima, ele é pavimentoso, e achatado. Então, isso aqui, e depois, já uma camada muscular, que é a túnica média, e túnica adventícia. Já todo o brônquio, mesmo os de menor calibre, eles vão apresentar o epitélio, no mínimo, o epitélio público, e preguiado, coisa que a gente não vai observar nos vasos sanguíneos. Então, isso ajuda a diferenciar. Aqui, uma artéria de pequeno calibre, aqui, um bronquíolo, e em volta, vários sacos alveolares. Eu vou mostrar mais algumas imagens de bronquio e bronquíolo, para diferenciar melhor. Certo, agora, aqui no outro campo, microscópico, a mesma lânima, consegui mostrar que, no aumento de 100 vezes, um bronquíolo, e um bronquio, um ao lado do outro, embora o corte não seja exatamente transversal, mas dá para ver, comparar, ver as diferenças. bronquíolo, bronquio, as características, a mucosa preguiada, epitélio, lâmina própria, uma camada fina, de um músculo liso, lembrando que ela parece descontínua, por ser espiralada, e aqui, alguns fragmentos das placas de cartilagem anina. Olha, tem um aqui, tem outro aqui no canto, aqui embaixo, e também aparece um fragmento aqui em cima. Então, a gente viu cartilagem, já sabe que é bronquio, e nesse caso aqui, ainda aparece um pouquinho, aqui algumas glândulas bem pequenininhas. E aqui do lado, a gente tem o bronquíolo, a parede, aqui não está dando para ver tão bem, mas a parede ainda apresenta algumas pregas, ele já é menor, então é que deve estar de cilíndrico baixo, para cúbico, não tem cartilagem, não tem glândulas, calibre menor, e apresenta aqui, uma camada de músculo liso. Só chamando a atenção novamente, que aqui apareceu, e é interessante diferenciar, vaso sanguíneo de bronquio e bronquíolo. Olha aqui embaixo, temos uma arteríola, o epitélio, o endotélio, pavimentoso, achatado, e aqui, camada muscular. Aparece, uma outra arteríola, aqui em cima, essa ainda com resto de sangue, mas também, o epitélio pavimentoso, simples, não apresenta as pregas, e do lado desse bronquíolo, tem uma arteríola ainda menor, mas que dá para ver o endotélio, e a camada muscular, só para não confundir aqui, com bronquíolos. E tudo isso aqui em volta, a gente tem vários sacos alveolares, que são formações, que tem a parede, formada por vários alvéolos, e os septos, separando um do outro, que a gente chama de septo interalveolar. Se eu chegar aqui para o lado, só para mostrar, dá para ver melhor a cartilagem, não? Desse bronquio, aqui tem uma porção maior de cartilagem, a camada adventícia, não dá para ver o limite, mas ela está em continuidade, aqui tem o parêntema. Agora eu vou detalhar um pouco melhor, essas porções aqui, dos sacos alveolares, e dos septos interalveolares. No outro campo aqui, também, ainda no aumento de 100 vezes, a ideia aqui agora, é mostrar os septos interalveolares, os alvéolos, e os sacos alveolares. Lembrando que lá na árvore bronquica, a gente acabou de ver bronquio, bronquíolo, a última porção condutora do bronquíolo, a gente já falou, que seria bronquíolo terminal, quando começa a aparecer alvéolos no bronquíolo, a gente tem o bronquíolo respiratório, que depois vai se abrir, vai se alargando cada vez mais, em ductos alveolares, e depois em sacos alveolares, que são estruturas formadas por vários alvéolos. E o alvéolo, desculpa, o septo interalveolar, ele é muito fininho, exatamente para facilitar a troca gasosa. Eu deixei a imagem aqui, desfocada, propositalmente, porque eu queria mostrar, aqui a quantidade de capilares sanguíneos, que existem nesses septos. Quando eu desfoco a imagem, dá para observar aqui, olha, essas bolinhas pequenas, que estão brilhando, são hemácias. Então, dá para ver a quantidade de hemácias, que tem nesses septos interalveolares. Essas hemácias estão dentro de capilares sanguíneos, que são os menores vasos que existem no nosso corpo, e chamando a atenção que ela está em contato direto aqui com, o septo é bem pequenininho, ele já está em contato direto com a célula que vai revestir, então a camada que o oxigênio e o gás carbônico tem que atravessar é bem pequena. Vou passar para o aumento de 400 vezes, para explorar melhor as células que compõem esses septos. Agora, então, o aumento de 400 vezes, para detalhar melhor o que compõem esses septos interalveolares, olha, cada estrutura desce um septo, aqui tem outro septo, de um lado um alvéolo, de outro lado outro alvéolo, quando passa os gases, oxigênio, gás carbônico. O pulmão, ele tem dois tipos básicos de células que compõem esses alvéolos, que são chamadas de pneumócitos. E existe o pneumócito do tipo 1 e pneumócito do tipo 2. O pneumócito do tipo 1, ele é uma célula achatada, pavimentosa, isso que eu estou apontando é o núcleo dele, a gente praticamente só vê o núcleo, mas o citoplasma seria contínuo, e é uma célula que a função é basicamente fazer o revestimento do alvéolo e participar das trocas gasosas. Então, aqui eu tenho o pneumócito do tipo 1, aqui aparece outro pneumócito do tipo 1, aqui mais um. Então, todas essas regiões que são revestidas aqui, que a gente consiga visualizar o epitélio pavimentoso, é o pneumócito do tipo 1. O outro do tipo 2, ele já vai ser uma célula mais arredondada, como essa daqui, núcleo redondo, maior, citoplasma característico de célula que produz muita proteína, tem muito retículo endoplasmático, e a função básica desse pneumócito do tipo 2 é produzir uma substância chamada de surfactante, que é uma mistura de glicoproteínas e muco, e tem como função básica, ele vai revestir, esse muco vai revestir a superfície desses alvéolos e diminuir a tensão superficial com a água. Com isso, evita o colabamento dos alvéolos durante a expiração. Então, aqui eu tenho o pneumócito do tipo 2, aqui parece ser outro. Outra célula que é comum, e a gente costuma encontrar em bastante quantidade no pulmão, é uma célula do sistema imune, que é o macrófago, que é a função, né, fazer fagocitose de partículas estranhas, mas que nessa lâmina a gente não vai conseguir visualizar, diferenciar bem um pneumócito do tipo 2, ou um macrófago, porque eles têm um formato parecido, a coloração também vai ser parecida, já que se trata aqui de um animal de laboratório que está num ambiente limpo. Se fosse um pulmão de uma pessoa que mora em um lugar muito poluído, ou de um fumante, ele certamente iria apresentar vários grânulos, que seriam partículas de carvão, e o citoplasma ficaria escuro. A gente também chama de célula de poeira. Então, aqui, isso aqui pode ser um pneumócito do tipo 2, ou um macrófago. Só chamando a atenção que o formato aqui é parecido. Vou desfocar aqui novamente, para chamar a atenção das hemácias, quando eu desfoco aqui, a quantidade de capilares sanguíneos presente nesses septos. Aqui tem um capilar em corte longitudinal, aparece uma fileirinha de hemácias, aqui aparece outro em corte transversal. Então, a barreira hemato-aérea, que é a barreira que o sangue, que é o fluxo gênio, e o que o gás carbônico tem que atravessar, é basicamente composta pelo endotélio do vaso sanguíneo, que já é bem fino, a membrana plasmática, o citoplasma do pneumócito do tipo 1, que também é fina, e o sulfactante. Então, é uma camada bem fina, e isso facilita aqui as trocas gasosas. Não dá para ver nessa lâmina, por conta da coloração, mas também há uma presença de grande quantidade de fibras elásticas, aqui nesses septos interalveolares. Essa fibra elástica vai permitir, então, a dilatação e a retração elástica do pulmão, que é uma função muito importante. Mas, para visualizá-las, a gente precisaria de uma coloração específica, já que ela também vai ficar aqui em tom de rosa. Então, foi isso. Eu vou voltar no menor aumento, só para a gente ter novamente uma visão geral, e fechar essa videoaula. Bem, finalizando aqui, só para a gente comparar mais uma última vez, aqui a gente tem um bronquio, com as cartilagens, com as glândulas, aqui um bronquilo, e aqui uma artéria, que é o que eu chamei a atenção, que não apresenta aquelas pregas e apresenta camada muscular. Em volta, vários sacos alveolares, separados por septos interalveolares. Então, é isso que eu queria mostrar nessa lâmina. Agradeço a atenção de todos e até a próxima videoaula. E aí Agradeço a atenção de todos